Deus nunca amou o pecado, mas Ele nunca deixou de amar o pecador. A verdadeira igreja de Cristo aborrece e aborrecerá sempre o pecado, mas a igreja de Cristo nunca deixará de amar os pecadores, por mais pecadores e aprofundados e vencidos pelo pecado que sejam. Mas lembre-se disso, o verdadeiro amor começa onde? Hoje dentro de casa, na relação com os nossos. Eu estou no quinto ano de trabalho lá na Novo Tempo e em função do trabalho eu viajo muito. E por pregar na TV, no rádio e os sermões estarem também na internet, todo lugar onde eu vou, é claro, eu vou encontrar pessoas que me conhecem. Pensando assim, lugares como a igrejas, e muita gente, não, acho que estou exagerando, algumas pessoas que eu encontro por aí, elas me dizem assim, pastor, eu tenho acompanhado os seus sermões na TV, no rádio, na internet, e olha pastor, obrigado. E aí alguns dizem assim, eu acho que o senhor é um homem de Deus. e eu digo, oh, amém, que bom, ora por mim quando você lembrar. Eu fico contente, mas ó, não é difícil ser visto como um homem de Deus, por pessoas que só me veem no púlpito, só me conhecem pela televisão, pelo rádio, pela internet. Sabe qual é o meu maior desafio? É ser homem de Deus para a minha esposa, para as minhas filhas, para os meus genros, para os que me conhecem de perto. Se eu perceber que a minha mulher, as minhas filhas, meus genros, estão me vendo como homem de Deus, eu ficarei mais feliz. Sabe por quê? Porque eles me conhecem. Você é um homem de Deus? Sua esposa talvez seja a melhor pessoa para responder isso. Você é uma mulher de Deus? Seu marido poderá dizer isso, seus filhos. Você é um garoto, realmente um garoto de Deus, uma menina de Deus? O que os seus pais pensam quanto a isso? O que os seus irmãos pensam a respeito da sua experiência com Deus? Claro que todos os seres humanos podem se equivocar em algum momento. Mas via de regra, quem está com a gente dentro de casa, é que sabe o verdadeiro nível do nosso cristianismo. E o nível do nosso cristianismo, ele se revela no trato com os que estão ali mais próximos de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico a você, ame sua esposa com o amor de Cristo. ame seu marido com o amor de Cristo. Ame seus filhos com o amor de Cristo. Ame seus irmãos. O verdadeiro amor irmãos, creiam nisso, a gente começa a viver dentro de casa. Dentro de casa, é o lugar mais desafiador para a gente viver o cristianismo. Se você viver o cristianismo, e agir como um genuíno crente, na sua casa, na relação com os seus, você será crente em qualquer lugar. você não vai fazer de conta que é crente, quando você está reunido com os crentes. Você será crente em qualquer lugar, se você de fato viver o cristianismo, o amor, dentro de sua casa. filhos que têm pais, que verdadeiramente amam a Cristo, e têm um coração convertido, pela graça do Senhor, esses filhos jamais serão abusados, jamais serão explorados, ou negligenciados. Eles serão cuidados, eles serão amados, eles serão educados, com o amor de Cristo. Claro que nós pais podemos falhar, e eu sei que já falhei, não poucas vezes, mas Deus sabe que no meu coração, o desejo sempre foi, de educar minhas filhas para Deus. E ouça aqui uma coisa, não creiam nessa conversa, de que a gente educa, e cria os filhos para o mundo. Isso é tolice. Nós criamos nossos filhos para Deus. Eu sei que quando as pessoas dizem, não, a gente cria o filho para o mundo, é no sentido de que em algum momento, os filhos sairão de casa, não é? Mas cuidado com essa ideia. Claro que eles vão sair de casa, mas eles vão continuar com Deus. O Deus que eles receberam, pelas palavras, e pelo exemplo dos pais. E creia nisso, seu filho pode ter a idade que for, o seu exemplo de alguma maneira, vai continuar falando para eles, mesmo que eles demonstrem até ignorar as suas palavras. O seu exemplo segue falando, porque assim irmãos, palavras instruem, orientam, educam, elas são importantes, claro, mas é o exemplo que inspira, é o exemplo que convence. Outro dia eu ouvi alguém dizendo assim, prefiro ver um sermão, a ouvir um. sabe uma coisa da qual eu estou convencido? Para as pessoas que nos conhecem, mais importante do que o nosso relacionamento com Cristo, é a nossa semelhança com Ele. E o que mais revela a semelhança com Jesus, é o nosso trato amoroso para com as pessoas, porque esta sempre foi a marca do nosso Senhor. Vamos avançar um pouquinho mais aqui no texto? Aqui, João 13, agora eu quero convidar vocês para os versos 4 e 5, diz assim, Falando de Jesus, Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, singiu-se com ela, depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava singido. A gente conhece o episódio aqui, não é? Esse texto muitas vezes é usado quando a gente tem cerimônias de santa ceia na igreja, porque nós adventistas temos um hábito de lavar os pés uns dos outros, antes da gente tomar a ceia. E essa é uma prática bonita, e que tem um significado maravilhoso. O texto diz que Jesus se levantou, pegou uma toalha, uma bacia, pôs água na bacia, e começou a lavar os pés de cada um dos discípulos. Na cultura judaica daqueles dias, não era incomum, uma pessoa lavar os pés de outra. Mas, via de regra, quem fazia isso era um escravo, um servo, um empregado. O que há de inusitado aqui no texto, é que quem pegou a toalha, a bacia com água, e começou a lavar os pés de cada um dos discípulos, foi Cristo, o Mestre, o Senhor. O Senhor. É isso que há de extraordinário no texto. E qual é a mensagem que, oh, simples, quem ama, serve. Uma das mais fortes, evidências do amor, é a disposição de servir. A Madre Teresa de Calcutá tem um pensamento, certa vez ela disse assim, as mãos que servem, são mais sagradas, do que os lábios que oram. É bonito, não é? As mãos que servem, são mais sagradas, do que os lábios que oram. Isso não é desprezo a oração. A oração é maravilhosa, é essencial, é imprescindível. Mas não adianta orar, e não servir. Não adianta orar, e não agir. Aliás, a ação, já está dentro de oração. Jesus lavou os pés dos seus discípulos, irmãos, não foi apesar da sua grandeza. Jesus lavou os pés dos discípulos, por causa da sua grandeza. Nenhuma tarefa está abaixo de você, quando você tem um coração de servo. Lavar os pés dos discípulos, não diminuiu em nada a dignidade de Jesus. Pelo contrário, foi uma confirmação da sua grandeza. Quem ama, serve. Você tem servido o seu esposo, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos. Você tem servido os amigos, os vizinhos, os irmãos da sua igreja. Você está com o coração aberto para servir quando necessário, conhecidos e desconhecidos. Bendito Cristo. Ele se levantou e começou a lavar os pés de cada um dos discípulos. Aí Jesus chegou ao famoso discípulo Pedro. Pedro era muito parecido com a gente, não é? Olha só, agora verso 6. Aproximou-se pois de Simão Pedro, e esse lhe disse, Senhor, Tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, O que eu faço não sabes agora. Compreendê-lo as? Depois. Chegou a hora de Jesus lavar os pezinhos de Pedro. Ah, Pedro. E quando Jesus se aproximou para tocar os pés de Pedro, o Senhor disse, Senhor, dá um tempo aí. O Senhor vai lavar meus pés? Hum. Estou entendendo nada. Não sei se isso é legal. Não sei se isso é legal. Deixa eu olhar para o rostinho do Senhor. Se o Senhor está feliz ou está com raiva. Se o Senhor está se sentindo honrado ou humilhado. Eu acho que o Senhor está com cara de humilhado. Deixa eu olhar direito. Senhor, eu não sei se eu vou me dar bem ou vou me dar mal. Eu estou aqui num drama, Senhor. Porque o Senhor já lavou dos outros. Não sei. Aí Jesus disse assim, Senhor, o que eu faço? Você não entende agora. Mas um dia você vai entender. Oh, Cristo bendito. Olha a paciência de Jesus para com Pedro. Jesus estava dizendo assim, Ok, Pedro, eu sei que você está confuso aí. Mas um dia, Pedro, você vai compreender o que eu estou fazendo. Um dia, quando o seu coração se converter ao Senhor, e você descobrir que aos olhos de Deus, a grandeza de um homem não é medida por seu status social, por sua condição cultural, econômica, intelectual, por sua fluência, por sua eloquência, por sua beleza física. Um dia, Pedro, você vai entender que aos olhos de Deus, a grandeza de um homem se avalia pela excelência do seu caráter, pela nobreza do seu espírito. Um dia, quando o seu coração se converter, e você tiver uma visão profunda do reino de Deus, quando você não tiver mais essa visão rasa, superficial, equivocada dos homens. Oh, Pedro, um dia, com o seu coração convertido, você vai entender que a nobreza, que a grandeza, se revela no amor, na disposição de servir. E um aspecto, um dos mais lindos aspectos, que evidencia a grandeza de um homem, é a sua humildade. Um dia, Pedro, você vai entender. Eu sei que um dia, com o coração convertido, você terá outra visão da vida, de si mesmo, e das pessoas. Olha a paciência de Jesus, para com a ignorância de Pedro. E essa é a lição que eu tiro. A gente precisa, irmãos, ter paciência, para com a ignorância dos outros. Nem todo mundo sabe, tudo que nós sabemos. Nem todo mundo compreende, as coisas do jeito que nós compreendemos. A tantos filhinhos de Deus, por aí, nos mais diferentes movimentos religiosos, que creem com toda sinceridade, algumas coisas que a gente julga assim, absurdas. Mas a gente precisa ter paciência com elas. Verdadeiramente podem estar equivocadas, sim. Mas a gente precisa ter paciência com elas. Tenha paciência para com a ignorância da sua mulher. Tem mulher que tem dificuldade de entender as coisas. Tadinhas. Perigo falar isso, hein? Ainda mais na época que nós estamos vivendo de mulheres tão poderosas. Oh, mulher, tenha paciência com o seu marido. Tem homem que demora mais para raciocinar. Equilibrou? Tenha paciência com a ignorância dos seus filhos. Oh, dos seus pais. Eu vou contar uma história aqui rapidinho. Não vou dizer o lugar. Mas eu já trabalhei em muitos lugares do Brasil. Um dia eu soube que um garoto da minha igreja, um menino bom, querido, meu amigo, mas eu fiquei muito chateado um dia quando soube por mais de uma pessoa que ele vivia falando mal do pai. Arrumou a namoradinha e aí ele dizia para a namoradinha dele que o pai dele, tadinho, que ele se envergonhava do pai. Porque o pai não sabia se vestir. Porque o pai quando falava na igreja dava umas atrapalhadas no português. E aí ele contou para a namorada que tinha vergonha do pai. E falou isso para um amigo, para outro. E essas conversas chegaram nos meus ouvidos. Aí eu fui procurar esse garoto. Pense no pai dele, um homem consagrado. Pense no homem de Deus. Oh, irmãos, ainda existem homens de Deus, não é? Ainda existem mulheres de Deus. Esse irmão era um diácono da minha igreja. Quando eu cumprimentava, quando eu abraçava, o sentimento que eu tinha de que eu estava abraçando Jesus. Porque eu via Cristo nos olhos desse irmão. Mas um homem muito simples. Porém um excelente marido, um excelente pai. Um homem de Deus. Dedicado à igreja. Totalmente consagrado ao reino de Deus. Eu fiquei muito chateado com esse filho, quando soube que ele falava assim do pai, um homem tão nobre. Então eu procurei o rapaz, o garoto. E a gente teve uma conversa assim, forte. E houve um momento quando eu disse para ele, olha, você diz que se envergonha do seu pai. Pois eu estou sentindo vergonha de você. Por você ter um pai tão nobre. E ter a coragem de falar o que você tem falado a respeito dele. Menino, saiba de uma coisa. Seu pai nem sequer sabe escrever direito ou falar direito nossa língua. Mas ele trabalha de sol a sol. Para que você aprenda até uma língua estrangeira. O inglês que agora você fala, é porque seu pai paga seu curso, com muito sacrifício. Se ele não se veste tão bem, é porque o dinheiro que ele poderia usar para comprar roupas para si, ele usa para pagar seu curso. Seu pai não sabe ligar um computador. E você se acha assim, high tech, o cara fera da internet, da computação, da informática. Sabe por quê? Porque seu pai comprou o computador para você. Porque seu pai faz de tudo para que você se desenvolva. Menino, respeite seu pai. Seu pai não é um tonto, como você diz. O tonto é você. Você não tem juízo. Amadureça. Cresça. Seja agradecido para com este homem, que é respeitado por todos. Como pode ser desprezado pelo próprio filho, que é alvo do seu amor, do seu carinho e do seu cuidado. Como você pode fazer isso? A conversa esquentou. Mas depois a gente se abraçou. E orou. E terminou tudo na boa. Mas por favor, irmãos, será que há algum filho aqui que tem desprezado os pais? Não tem tido paciência com a ignorância dos pais? Porque seus pais não tiveram a oportunidade que eles têm dado a você. Em nome de Jesus, não faça isso. A maior ingratidão, a ingratidão que eu penso que mais dói no coração humano é de filhos para com pais. Tem um ditado por aí que diz assim, filho criado, trabalho dobrado. Isso é um absurdo. Devia ser assim, filho criado, trabalho recompensado. É assim que seus pais pensam em relação a você. Se você já é um adolescente, já é um jovem, talvez um adulto, os seus pais olham para você e pensam assim, olha aí, filho criado, trabalho recompensado. Porque você é um homem digno, é uma mulher digna. Porque você tem juízo, tem cabeça, tem maturidade. Porque você faz boas escolhas. Porque você é um garoto de Deus, é uma menina de Deus. E os seus pais olham para você e dizem, valeu a pena ter criado essa criatura. Olha que pessoa decente que se tornou. Olha que garoto digno, que menina digna, só me dá alegrias. Filho criado, trabalho recompensado. Mas é muito triste quando pais de filhos crentes olham para os filhos e pensam assim, filho está criado, mas o trabalho está dobrado. Porque o cidadão não tem juízo, só faz bobeira na vida. Paciência de Jesus para com a ignorância de Pedro. lição para mim e para você. Sejamos pacientes para com a ignorância das pessoas.